Hoje o livro das revelações, o apocalipse do apóstolo João, capítulo 4, capítulo 5. Depois destas coisas olhei, e eis estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que eu vi, a voz como de trombeta falando comigo, disse Sobe aqui e mostrateei as coisas que depois destas devem acontecer. E imediatamente fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e aquele que estava sentado era na aparência semelhante a uma pedra de jaspe e sárnio, e havia ao redor do trono um arco-íris semelhante na aparência à esmeralda. Havia também ao redor do trono vinte e quatro tronos, e sobre os tronos vi assentados vinte e quatro anciãos, vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e vozes e trovões, e diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são os sete espíritos de Deus. Também havia diante do trono como que um mar de vidro semelhante ao cristal, e ao redor do trono, um ao meio de cada lado, quatro seres viventes cheios de olhos, por diante e por detrás. E o primeiro ser é semelhante a um leão, o segundo ser semelhante a um touro. Tinha o terceiro ser o rosto de um homem, e o quarto ser era semelhante a uma águia voando. Os quatro seres viventes tinham cada um seis asas, e ao redor, por dentro, estavam cheios de olhos. E não tem descanso nem de dia nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus o Todo-Poderoso, aquele que era e que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra e ações de graças ao que estava sentado sobre o trono e ao que vive pelos séculos dos séculos, os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, Digno és, Senhor nosso Deus, Senhor nosso e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Vi, na destra do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com sete selos. Vi também um forte anjo, clamando com grande voz, quem é digno de abrir o livro e de romper os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque não for achado ninguém digno de abrir o livro nem de olhar para ele. E disse-me um dentre os anciãos, não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os seus selos. Nisto, vi entre o trono e os quatro seres vivendo no meio dos anciões um cordeiro em pé. Como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete espíritos de Deus enviados por toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado sobre o trono. Logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciões prostraram-se diante do cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso. Que são as orações dos santos. E cantavam um canto novo, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue comprastes para Deus. Homens de toda tribo e língua, e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciãos, e o número dele era miríades de miríades e milhares de milhares, que com grande voz diziam, digno é o cordeiro que foi morto, de receber o poder, a riqueza e sabedoria e força, e honra e glória e louvor. Ouvi também a toda criatura que estava no céu e na terra e debaixo da terra e no mar, e a todas as coisas que neles há, dizerem, ao que está assentado sobre o trono e ao cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os quatro seres viventes diziam, amém. E os anciãos prostraram-se e adoraram. E vi quando o cordeiro abriu um dos sete selos e ouvi um dos quatro seres viventes dizer, numa voz como de trovão, vem, olhei, e eis um cavalo branco, e o que estava montado nele tinha um arco folhetado a uma coroa e saiu vencendo e para vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer, vem, e saiu outro cavalo, um cavalo vermelho, e ao que estava montado nele, foi dado que tirasse a paz da terra, de modo que os homens se matassem uns aos outros, e foi-lhe dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente dizer, vem, e olhei, e eis um cavalo preto que estava montado nele, e ele tinha uma balança na mão. E ouvi como que uma voz no meio dos quatro seres viventes que dizia, um queniz de trigo por um denário, e três quenizes de servada por um denário, e não danifique-se o azeite e o vinho. Quando abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente dizer, vem, e olhei, e eis um cavalo amarelo, e o que estava montado nele chamava-se morte, e o Hades seguia com ele, e foi-lhe dada autoridade sobre a quarta parte da terra, para matar com a espada, com a fome, com a peste, e com as feras da terra. Quando abriu o quinto selo, vi debaixo do altar, as almas dos que tinham sido mortos, por causa da palavra de Deus, e por causa do testemunho que deram, e clamaram com grande voz, dizendo, até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra, e foram dadas a cada um deles, compridas vestes brancas, e foi-lhe dito que repousasse ainda por um pouco de tempo, até que se completasse o número dos seus conservos e de seus irmãos, que haviam de ser mortos, como também eles o foram. E quando abriu o sexto selo, e vi quando abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto, e o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira, sacudida por um vento forte, e deixa cair os seus filhos verdes, e o céu recolheu-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos de seus lugares. E os reis da terra, e os grandes, e os chefes militares, e os ricos, e os poderosos, e todo escravo e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que está sentado sobre o trono, e da ira do cordeiro, porque é vindo o grande dia da ira deles, e quem poderá subsistir? Quem poderá subsistir? Essa é a palavra de Deus para mim e para você hoje. Digno é o cordeiro de receber honra, glória, força e louvor hoje e para todos sempre, porque criou todas as coisas, encarnou-se no homem, morreu numa cruz para pagar o meu pecado seu, ressuscitou o terceiro dia e subiu aos céus, está sentado à destra do Todo-Poderoso, pronto para nos salvar, para nos resgatar da morte eterna. Beijo para você, fique na paz de Deus. de inocам e aí diz